O governador José Ivo Sartori oficializa nesta segunda-feira o decreto que vai beneficiar os produtores de leite do Rio Grande do Sul que enfrentam forte concorrência do produto em pó importado principalmente do Uruguai. O anúncio foi feito na manhã deste domingo durante o encontro entre o governador e o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi e dirigentes do setor na Casa Branca no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Nós vamos fazer, pelos dados que recebemos hoje aqui no Rio Grande do Sul, vamos fazer um levantamento para saber exatamente se o leite que está vindo no Brasil, todo ele está sendo produtivo no Uruguai ou tem triangulação com outros países. Essa é uma suspeita que no ano passado já havia e o governo através de CAMEX e também da Receita Federal fez um levantamento e nós não constatamos no ano passado isso. pelos dados que me apresentaram é possível que tenha. Então, se isso aconteceu, nós podemos tomar algumas atitudes com relação a isso no Uruguai.